Agora, nós vamos conhecer a história do Isaac Ricardo de Souza Florentino, de apenas 7 anos, que teve 40% do seu corpo queimado. A família, gente, pede ajuda para custear o tratamento, bem como as despesas que estão tendo. A reportagem é do Israel Espíndola. Este da foto é o Isaac Ricardo de Souza Florentino, de apenas 7 anos. No dia 17 de maio, ele foi vítima de um acidente doméstico no bairro Jardim Eldorado, quando brincava com álcool próximo deste fogão industrial. Dona Maria, que mora na frente da casa onde o Isaac sofreu o acidente, ela e o marido foram as pessoas que prestaram o primeiro socorro à criança. Aquele estouro e aquela lavareda, aí a gente correu todo mundo, ela falando que não sabia o que fazia, não tinha visto. E o menino aqui desespero e a mãe também desesperada, lógico. Aí nós já peguemos, já ponhamos na caminhonete, ela com o menino, o pai também já foi junto. O acidente aconteceu na noite do dia 17 de maio, por volta das 19 horas e 30 minutos, quando o pequeno Isaac, de 7 anos, brincava com álcool próximo de um fogão industrial. Vizinhos, relata o que viram naquela noite. Dona Maria conta que ela e o marido não pensaram duas vezes em pegar o carro e socorrer a criança. Ela comenta que não consegue esquecer os gritos do Isaac de dor a caminho da UPA. Deixamos lá, de lá já fui para o Sereadora, Sereadora Campo Grande. Saí naquela pele, minha nora tomou a coberta dela e falou, não põe coberta, sai tudo a pele. Estava saindo a pele no cobertor. Muito triste. Muito triste. Foi um transtorno. Nossa, aquele dia não teve nem o aniversário da minha neta. Todo mundo ficou transtornado. Isaac está em tratamento na Santa Casa de Campo Grande para ajudar nas despesas que amigos criaram uma vaquinha solidária. O pai do Isaac precisou largar tudo aqui em Três Lagos e acompanhar o filho e a esposa. Muito abalado, ele relembra de como aconteceu o acidente. Sou o pai do Isaac, que se queimou com um acidente em casa. Foi com álcool, pegou álcool e acabou brincando e se queimando. Queimou 40% do corpo. Aconteceu dia 17 do 5 e agora nós estamos aqui na Santa Casa, no Hospital Santa Casa, aqui em Campo Grande. Ele está internado, minha esposa está acompanhando ele e eu também estou em Campo Grande. Estou levando alimento porque nem a minha esposa nem ele conseguiram, estão conseguindo se adaptar com a comida do hospital. Isaac teve 40% do corpo queimado e agora segue com o tratamento na Santa Casa de Misericórdia, em Campo Grande. De acordo com o pai do garoto, a previsão de alta é para o dia 4 de junho. A previsão de alta é para o dia 4 de junho.